A edificação da casa do Senhor, a casa tem que estar limpa, a casa não pode estar imunda, a casa santa, a casa lavada no sangue do cordeiro. O terceiro é a renovação do conserto. Não rompe os elos do conserto com Jesus. Não rompe os elos da nova aliança. E o quarto é anunciar o sacrifício expiatório de Cristo na cruz do calvário. É o ato que nós estamos fazendo aqui hoje nesta noite. A igreja verdadeira que vai subir no arrebatamento da igreja é esta igreja que está aqui. A igreja verdadeira que vai assumir no soar da última trombeta é esta igreja que vai cercar a mesa de Cristo novo e participar do corpo e do sangue de Jesus. Esta igreja precisa cuidar do conserto que foi feito com o Senhor Jesus Cristo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos desculpas.